Obrigado, meninos. Muito bom. Que música poderosa. Que letra poderosa. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30. O primeiro a guiar. Já estamos quase, quase no final. Olha aí, né? Como se tivéssemos combinado tudo. Hoje à noite você precisa vir, viu? Vai ser muito legal. A Santa Ceia. Bom, eu conversei com vários de vocês. Algumas vezes chegam para mim e dizem, pastor, eu precisaria me rebatizar? O senhor não sabe, mas eu tive tantas coisas aí na minha jornada que eu... que eu precisaria de um novo batismo. A Santa Ceia. É essa função. E nós vamos ter um momento muito, muito especial hoje à noite. Faça tudo possível para ver. E amanhã vai também ser muito especial o encerramento. Tem uma palavra para amanhã. muito especial a parte da sua palavra para você. Então, faça planos mesmo. E vamos terminar aí com o grande final. E com o coral são. Só aguarda. Ok? Deuteronômio. Capítulo 30. Este é um texto bastante conhecido e eu queria... refletir, conversar com você. Ok? Vamos conversar alguns assuntos. que às vezes me preocupam na minha caminhada. E talvez possa te ajudar na hora de decidir e escolher algumas coisas. Verso 19. Os céus e a terra tomam. Hoje, por testemunho contra ti, que te propus... a vida e a morte. A bênção e a maldição. Escolhe. Decida. Pois há vida para que vivas tu e a tua descendência. Escolhe. Decida. Tudo é uma questão de escolhas. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai querido. Senhor, mais uma vez estamos aqui. Sedentos da tua palavra. E tudo se resume a fazer boas escolhas na vida. Por isso, Senhor. De maneira simples. A tua palavra revela. Mas de maneira poderosa. O que nós devemos escolher. Decidir. As maneiras. Nos direciona na reflexão desta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a vida está feita de escolhas. Como eu falei para você. Você pode colocar o PowerPoint. PowerPoint. Place. 3, 2, 1. Ok? O outro. Vai que sai. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Sobre a questão de escolhas. Todo dia a gente está tomando decisões. Nossa vida está pautada de decisões. Escolhas. Você hoje acordou e já abriu os olhos e tomou alguma decisão. Nos primeiros segundos. Quando você abriu os olhos, você tomou uma decisão. E é o tempo todo. Na verdade, nós somos construídos a nossa vida a partir das decisões que nós temos tomado ao longo de nossa vida. E as decisões são a cada instante, a cada segundo, a cada minuto. Todo o tempo estamos tomando decisões. E escolhas. Agora, a minha pergunta é, como são essas escolhas que a gente faz? Como são as nossas decisões que nós tomamos diariamente? Como estão baseadas essas escolhas, essas decisões? Por quem são guiadas? De que maneira Jesus interfere ou não? Até que ponto são minhas escolhas? Até que ponto é Ele que faz escolhas por mim? Quando a vontade de Deus impera na minha vida? Quando sou eu que, na verdade, predomina na minha vontade, minhas escolhas, meu gosto? As minhas decisões por cima do que Deus quer ou que Ele quer fazer com a minha vida e dar direção e dar guia? Por isso, todos os dias, tomamos decisões. Escolhemos. E eu gostaria de compartilhar com você algumas reflexões da Palavra de Deus acerca disso. Eu vou trazer para vocês dois casos. Na verdade, é um estudo de casos. A maioria de vocês são universitários e, provavelmente, especialmente na área de humanidades, você para para, às vezes, estudar casos. Então, são casos contrastantes, casos diferentes. E, então, eu vou trazer para você um estudo de casos nessa manhã. Ok? Tudo isso foi para só esperar o Powerpoint. Eu sou sincero. É assim mesmo. Beleza. Vamos lá. Desde criança... Desde criança, nós tomamos decisões. Verdade? E nós pensamos, o tempo todo, estamos pensativos. A nossa cabeça está mil através das diferentes decisões que a gente toma. Você está permanentemente tomando decisões. Agora, você vai para o supermercado, você faz uma escolha pequena, grande, e o tempo todo você faz decisões. Diz esta citação em espanhol. As decisões, as decisões são o vento para o barco da tua vida. A partir das decisões é como o teu barco vai andar. Decisões o tempo todo. Este ano eu vou amagrecer. Este ano. Então, escolhe. Você vai escolher. Não, mas ok. E aí entram as desculpas muitas vezes que nós temos. Não é? A minha genética e minhas tendências. E eu tenho isso, eu tenho aquilo. E aí vai entrando as desculpas que vêm. Mas é uma questão de escolha. Teu filho está sendo devorado por um camelo. Salva teu filho ou tira foto? É uma questão de escolhas. Você que vai tomar a decisão. Tem gente que gosta e prefere tirar foto. Muito bom. Vamos lá. Eu queria falar para vocês sobre escolhas. P ou P? Sim. P ou P? P ou P? P ou P? Bom, é uma questão de P. Que P estou falando? Ou as decisões são baseadas na preferência ou no princípio? E aí está claro. O texto que nós lemos. Ou é vida ou é morte. Ou é bênção ou é maldição. Não, mais ou menos. Tem um caminho alternativo. Não tem. Ou é por aqui ou é por lá. Você quer tomar boas decisões para a tua vida? Você quer um sucesso para a tua vida em todos os aspectos? A professora orou, né? Queremos sucesso, éxito em todos os aspectos de nossa vida. Mas tem a ver com escolhas. Então eu vou fazer um estudo de caso. Primeiro caso. Sanção. Quando a gente olha para a história de sanção, é uma história tremenda de um jovem. São dois jovens que eu vou colocar aqui dentro do estudo de caso. Quando olhamos para a história de sanção, nós vemos este jovem que foi escolhido antes de nascer para um propósito especial. Só sanção? Não, todos. Você também. Claro, havia uma particularidade na escolha dele para ser um juiz de Israel. Mas agora eu quero pensar com você este caso de sanção. Sanção, um jovem que vai crescendo e havia algumas determinações que foram colocadas para a vida de sanção e escolhas que todo mundo deveria tomar e ele também tomou. Mesmo ele sendo escolhido para algo especial que Deus tinha determinado na vida dele, ele também era livre para escolher. Isso é o bonito de nosso Deus do universo. Ele é especial. Em todo sentido, mas nesse, eu o amo ainda mais porque Uau, ele me escolheu para ser livre. Alguma pessoa diz assim, mas as decisões me limitam. Depende. Na verdade, você é livre para escolher e as tuas escolhas poderão fazer você um prisioneiro ou um livre. Ou uma pessoa livre. Isso, de fato, depende de você. Porque Deus vai marcando a rota. Deus vai marcando o caminho. Vai dizendo como é. Lembram quando nós falamos no primeiro dia? Esse Deus, Pai, que te ama, que te conduz, que quer tomar você pela tua mão. Mas eu que preciso escolher. Não é ele que vai me obrigar. Ele até insiste por amor. Mas ele me dá a liberdade. Mas na liberdade existe poder. E está aí o poder da escolha. Quero ser um prisioneiro? Quero ser escravo? Ou quero ser livre? E em Jesus, a verdadeira liberdade. Sansão não entendemos isso aqui. E por isso que Sansão gostava de mulher. Que bom. Amém? É uma questão de escolha. Quando Sansão começa na sua juventude a ter vários... Ele tem vários casos, né? Mas é interessante este. Quando ele chega para seus pais e começa a conversar, dizendo assim, pai. Pai. Lembra de Oseias e Gomer? Quando eu falava de pai, eu a amo. Eu quero. Quero essa mulher. Eu quero essa mulher. Então Sansão estava dizendo assim. Eu tenho olhos só para ela. Mas filho, essa não é uma mulher para você. Pelo fato que você foi criado para algo especial. E a tua escolha com relação a essa mulher. Poderá determinar um caminho. Distorcido do que Deus não queria para a tua vida. Mas eu quero. E ele diz assim. É agradável para meus olhos. Eu quero. E ponto final. Me traz essa mulher. Me dá essa mulher. Ou seja. Agora vamos pensar entre o princípio e a preferência. P ou P. O que pensa mais? Preferência. Meu gosto. O que eu quero? A minha vontade prevalece. Ou seja. Mais uma vez. Ou ele ou eu. Porque quando ele impera na minha vida. Quando ele está no centro do meu coração. Da minha vontade. Da minha razão. Das minhas escolhas. Com certeza. As coisas são melhores. Mas você sabe. Eu também luto com isso aqui. Quando a preferência está por cima do princípio. Quando a minha vontade. A meus gostos. Estão por cima na balança. Pensa mais na balança. Que o que Deus quer para mim. Que a sua palavra e seu princípio. Agora. Ei. Arca com as consequências. Porque você que está escolhendo. Qual? O caminho da morte. Passou. Está sendo muito duro. Sim. E que é assim. Eu vou te cantar aqui. A real. É duro. Mas é real. E depende da tua escolha. E Sansão. Cego pela paixão. Cego pela sua vontade. Cego pela sua própria escolha. Basada na vontade. Individual e pessoal. Termina cego. Tiram seus olhos. O que mais. Provocava a ele. Que era o olhar. É retirado dele. E vocês conhecem. A consequência final. Da história de Sansão. Eu não posso me deter tanto. Não temos tanto tempo. Mas. É uma história fantástica. Para você aprender tantas lições. E agora vejo. Que Sansão. Ellen White tem uma declaração. Sobre a vida dele. Diz assim. A todos. Os que em primeiro lugar. Em primeiro. Lugar. Procuram honrá-lo. Deus promete sabedoria. Mas não há promessa. Aqueles que se inclinam. A agradar a si mesmos. Simples. Ao ponto. E essa é a grande realidade. Ou seja. Mais uma vez. Depende. De você. Depende da tua escolha. Das tuas decisões. P. Ou P. Preferência. Ou princípio. Vamos para o segundo caso. Vamos para o segundo caso. Contrastante. É outro jovem. E vocês conhecem muito bem. É a minha história preferida. Da Bíblia. Dos jovens. E é a história de José. Claro. José não podia. Ficar fora. Dessa semana. Tanto falamos de José. Mas esse é jovem. Fiel. E vocês conhecem a história. Perfeitamente. Sabem. Desde a saída dele. Da casa. Agora ele vendido. Na verdade. É. Um tipo de Jesus. Ele é vendido. Por. Moedas de prata. São seus irmãos. São doze. Que rodeiam ele. E agora. Ele é vendido. Como um escravo. Vá para o Egito. É comprado. Então. Agora. Pela casa de Potifar. E entra na casa de Potifar. E quando José. Chega na casa de Potifar. Diz a palavra assim. Desde que José. Chega. Tudo muda. Não só para a vida dele. Sino que toda a casa. Ou seja. Agora. Há prosperidade. Quando José chega. Eu me pergunto. Quando eu chego em algum lugar. Quando você chega. Por primeira vez. Em um lugar. Em um trabalho. Em um. Em uma esfera. De convivência. As pessoas são abençoadas por você. Ou as pessoas dizem assim. Ai. Tomara que esse cara. Caia fora daqui. Por favor. É assim. Que fofoqueiro. Que fala mal. Que isso. Que aqui. Que ninguém consegue. Aguantar a sua presença. Ou ele chegou. Ela chegou. E uma verdadeira benção. As pessoas que estão ao redor dessa pessoa. Diz assim. Uau. Eu gosto de desfrutar da sua companhia. É uma benção estar com ele. Com ela. Isso que aconteceu com José. Desde que José chegou. Tudo prosperou. Por quê? Porque José colocou a Deus em primeiro lugar. Diz Ellen White. Falando isso aqui. Em Patricas e Profetas. Que quando ele estava sendo vendido. Imagina ele caminhando. Não estava em cima do camelo. Tudo na beleza. Boa. Não. Caminhando. Se arrastando. Sem as suas vestiduras. E agora ele caminhando pelo meio do deserto. Diz que olha para trás. E olha para as tendas. Seu pai. E coloca. No seu coração. A firme proposta de ser fiel a Deus. Apesar das consequências. Isso é só para jovens extraordinários. Não. É para você. Fidelidade total. Fieis. Apesar de consequências que possam aparecer. No meio do caminho. P. 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 Ele escolheu. Pelo princípio. Deus em primeiro lugar. Isso significa escolher pelo princípio. Simples. Não tem muita volta. E agora ele chega na casa de Potifara. A casa de Potifara é abençoada. E vocês lembram dos episódios que. Diversos que acontecem aí. E aparece essa mulher. Diz a Bíblia. Que. Não sei. Uma mulher muito cansada. Com sono. Não sei porque. Diz assim. Todo dia queria dormir com José. Pensa numa mulher que tinha com sono. Sono que não parava. Ela diz. Todo dia. Ei. Gente. Uma coisa. É você ser tentado assim. De vez em quando. Vocês acham que. A esposa de Potifara. Era feia. Não. Era muito bonita. Foi escolhida a dedo. E agora José. Está lá. Primeiro dia. José. Vamos bater um papo. Não. Tenho coisas para fazer. José. No outro dia. José. Vem cá. Senta aqui do lado. Me ajuda. Me ajuda. Com as tarefas aqui. Que a cama não está bem feita. Me ajuda a fazer a cama. Uh. Caí. Uh. Aquela coisa. E você. Não. Espera aí. E tá. É todo o dia. Não era todos os dias. Não era ocasional. Era todo o dia. Uma coisa é você dizer assim. Não um dia. Outra coisa é você. Todos os dias. Disser. Não. 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 Tem gente que tem um si tão fácil. Chega a tentação perto de você. E diz. Não. Mas. Não. Sim. É um negócio que não se entende. Parece que é tão fácil derrubar os princípios de alguns. Parece que esse escudo que está protegendo você é tão débil. É tão fraco. Por quê? Porque depende das escolhas que você foi fazendo ao longo da sua vida. O que você escolheu hoje de manhã. Quando abriu os teus olhos. Você escolheu o quê? Pegou no WhatsApp. Pegou na. Tá. Você lascou. Já vai ser um dia mais ou menos. Depende de você. Das tuas escolhas. E agora era todos os dias. E José diz assim. Não. 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 Ele sabia das consequências da escolha dele. Ele sabia. E chegou o dia. Depois de vários. Como diz a palavra. E agora. Essa mulher até. Pega as roupas de José. É preferível. Perder a roupa. Que perder a consciência. Mas como você tem um si ou um não robusto. Depende da situação. A partir das escolhas. Feitas. No princípio. E não na tua vontade. No que ele diz. No que ele manda. Mas nós somos tão cabeça dura. E nós mesmos. Começamos a trilhar muitas vezes caminhos. Tão distorcidos. E nos deparamos muitas vezes com nós mesmos. E nos assustamos. Desse tipo de escolha que a gente faz. José preferiu escolher. Pelo princípio. Veja só o que Ellen White fala. Ao respeito dele. Uma situação longa. Mas presta atenção. Ei. Fique ligado aí. José bem sabia. Qual seria a consequência da resistência. De um lado estava um encobrimento. Os favores. As recompensas. Do outro lado a desgraça. A prisão. A morte talvez. Toda a sua vida futura. Dependia da decisão do momento. Triunfaria nos princípios. Seria José ainda fiel a Deus. A resposta de José. Revela o poder do princípio religioso. Ele não trairia a confiança de seu Senhor na terra. E quaisquer que fossem as consequências. Seria fiel. A seu Senhor no céu. Amém. Ah maravilha. Grande José. Mas eu não posso ficar só olhando para José. Dizendo. Que maravilha. Que homem de Deus. É você. É só eu. Todo dia. No grande conflito. Entre Deus e Satanás. Na minha cabeça. Se disputa esse grande conflito. Ou ele. Ou ele. A decisão. Todo tempo. Escolhas. Preferências. Gostos. Hoje. Reina. O achismo. Doutores. Em opinologia. Eu acho que tem que ser assim. Eu opino. Eu creio. Na verdade. Não é tão assim. A Bíblia. Deixa. Assim um trecho. Deixa um pouquinho. Assim aparentemente. E aí vai. Que biológico. Que genético. Que isso. Que aquilo. Não. Não é assim. É Deus. Que manda. E ponto final. Ou você escolhe a vida. Ou escolhe a morte. Depende de você. É negócio sério. Quem pensa mais? Preferência? Ou princípio? Claro. Luto. Muitas vezes. Com tendências. Luto. Muitas vezes. Com determinações. Que se colocam na minha frente. Mas eu vou fazer a escolha. E na hora de fazer a escolha. Por que pesaria mais forte o princípio? Ou a preferência? É pelo tempo que eu gasto com a palavra de Deus. E com a sua pessoa. É muito simples. É uma questão de matemática. Ah, mas pastor. Eu passo cinco horas. Lendo a Bíblia. Mas não entendo absolutamente nada. Aí eu fico lá. Lendo. Como se fosse um requisito. E não absorvo. Não incorporo. Não escuto a voz de Deus. Porque não entendo. Então procure ajuda. Veja como fazer melhor. E desfrutar. Da jornada. De andar com Deus. E ele diz assim. É por aqui. É por aqui. Faça desse jeito. Por quê? Porque ele é teu pai. E se ele dizer. Para você andar por aí. Vai. Vai nessa. Encara isso aí. Parece que às vezes. Especialmente nesse mundo tão relativo. Onde cada um. Não, não. Peraí. Tem que ver. Tem que respeitar. Mas ele é assim. Mas ele nasceu com isso aqui. Não. Aceitamos. Amamos. Abraçamos. Mas na hora. Do princípio. Ou da preferência. Que pese. O princípio eterno. Que não muda. Não é negociável. Como o caráter de Deus. Não é negociável. Agora. Me lembro de uma história. De um cara que estava dirigindo o seu carro. Aí chegou na esquina. Estava vermelho o semáforo. Olhou para um lado. Olhou para o outro. E continuou. E na hora a polícia encostou nele. E aí ele ficou assustado. O policial desceu. Baixou o vidro. Diz. E aí. O que aconteceu? Você não viu que estava em vermelho? Eu vi. E por que você passou no vermelho? É que eu não vi você. É assim, né? Aparentemente você. Quer mostrar sempre o seu lado melhor, né? Se o outro está olhando. Se o outro está observando. Até que eu. Eu disfarço. Mas o caráter. Se revela no escuro. Vocês não conhecem. que não têm nem ideia o que é isso aqui. Você que estuda, talvez, publicidade, sabe. Que nos tempos remotos. Há um tempo atrás. Nos outros séculos. Nós tínhamos aí 12, 24 ou 36. Tac. Isso aí era o som de uma máquina fotográfica. Está bom? Estou tentando explicar para vocês. Aí você clicava, botava assim, abria, colocava um rolo, como chama? O filme. E tinha que ter muito cuidado. Porque se você esticava demais, tinha que colocar certinho, velava o filme. Chamava assim? Velava o filme. Ficava meio amarelo as primeiras fotos. E o cara só tinha 12 fotos. 24. Tinha que cuidar muito bem. Não era um monte de... Não era. Você tinha que cuidar bastante. Então, aí fazia aquele negócio. Fechava direitinho. Aí tirava aquelas fotos selecionadas. Fica no lugar certo. E tá. Aquela coisa. Porque não tinha dinheiro para depois ir lá na Kodaki. Kodaki? Kodaki. Pingue-pongue. Hard hockey. Tudo com hack e coque. Na Kodaki. Na Kodaki. E então... Acho engraçado. Facebook. Pingue-pongue. Bom. Aí você tirava o filme. Levava para a Kodaki. Aí revelava o filme. O que significava revelar o filme? Ia num quarto escuro. E aí colocava o filme. Assim o caráter do ser humano. Lá no escuro. É revelado. Atrás do computador. Lá atrás do teu smartphone. Você assistindo pornografia. Às vezes é noite inteira. Você esmagando. Isso aqui. Tendo relacionamento com gente do mundo inteiro. Jogando aquele jogo doido. Tá. Que uma balaceira danada. Matando faca com tudo quanto é lado. Aí você depois vem. Achando que você não tem o interior para ter fortalezas em você mesmo. Para que o princípio reine em você. Mentira! Não tem como. Não tem como. Ou é ele. Ou é você. Ou é o princípio. Ou é a preferência. Passa o mais tempo. Eu luto. Mas lute com ele. Mas passa o tempo com ele. Por que essa matemática estou te dizendo? Tem um provérbio que é fantástico. Diz assim. Como cidade derribada que não tem muros. Assim é o homem que não tem domínio próprio. Domínio próprio. Quanta falta. Quanta luta. Que eu ou você temos com domínio próprio. Mas a fortaleza virá a partir de um exercício espiritual. Não existe fortaleza simplesmente conhecer assim. Ah, preciso ser forte. Cinco conselhos. Ao ponto. Eu falei para você que seria uma conversa. Sincera. A Bíblia é sempre a base. Não tem muita escapatória. Tem literaturas bonitas. Nos ajudam muito. Que falam inclusive do designio de Deus. Tem outro tipo de literatura que às vezes você consome muito tempo naquilo lá. E o leão que você tem dentro? Você alimenta o leão o dia inteiro com carne? Com certeza. Vai ficar feroz demais. Mas se você mata esse leão de fome. E alimenta outro tipo de natureza. Naturalmente. As tuas escolhas. Poderão ser diferentes. E entre a vida e a morte. Você vai escolher a vida. Se a Bíblia é sempre a base. Então deixe que esse livro. Impacte a tua vida todos os dias. Eu tenho um amigo que diz assim. Leia o livro. Leia o livro. Leia o livro. Lembre que a Bíblia fechada é um livro qualquer. Uma Bíblia aberta. Estudada. Compreendida. Amada. É a palavra de Deus. Para que o princípio. Pense mais. Que a preferência. O princípio é inegociável. Ah, mas você tem questões culturais. Aí vem. Aí vem um papo gigante que não vai dar tempo para falar aqui. Mas o princípio é inegociável. Claro que tem maneiras, costumes. Que ao longo dos anos. Tem a sua diversificação. Tem mudado muitas coisas. Mas o princípio não muda. Ele é inegociável. Terceiro. O princípio não muda. Por que não muda? Porque Deus não muda. Pastor, mas é assim meio tenso isso aqui. Então vai mais para a Bíblia e entenda um pouquinho melhor. Para você captar de fato a essência do caráter de Deus. A partir do amor. Esse amor como é revelado. E aqui está. A maior revelação do amor qual é? Jesus. Quanto mais tempo você passa com Jesus. Você vai conhecer o princípio. De perto. E não vai ter desculpas. Ah, mas eu não sabia. Vai passar tempo com ele. Quarto. Deus é soberano. Escolha sempre com base no princípio. Que Deus nunca vai te desamparar. Ah, mas tenho medo. Será que... E quando eu começo a trabalhar, eu não consigo trabalhar no sábado. De que fique liberado no sábado. Lembra que eu falei no primeiro sábado aqui? É que às vezes as coisas... Mais pequenas. Nos distanciam mais de Deus. Sendo que as mais complexas. Que criar todo esse mundo. Criar você. Você está respirando. Ele já faz. Ou seja, ele já te sustenta. E você acredita que Deus não vai fazer as coisas mais simples por você? De liberar você no sábado. Seja fiel. Seja fiel. Seja fiel. Ele não vai te desamparar. Ele não vai te deixar. Mas seja fiel. Mesmo que você tenha que ir na prisão. Mesmo que você tenha que se levantar na frente da estátua e tenha que ir lá no forno de fogo. E se não te liberar do forno de fogo? Tudo bem. Morrer em Jesus. Porque o princípio pensou mais que meu gosto e minha preferência. Quinto e último. Quinto e último. Obedeça. Opa. Toda essa palavra é forte. Hoje eu não gosto muito disso aí. É que não tem outro caminho alternativo. É obediência. O amor de Deus produz obediência. Obedeça é o que? Submissão. Submissão. A quem? A ele. E a sua vontade. Seja obediente. E deixe as consequências com Deus. Alguém disse. Bem que fé não é crer apesar das evidências. Isso é superstição. Mas sim obedecer apesar das consequências. P.O.P. P.O.P. Princípio ou preferência? Meu jovem. Pelo amor de Deus. Escolha pelo princípio. Eterno. E você nunca se arrependerá. Vamos a orar. Mas antes de orar. Eu quero que Jefferson possa cantar esta música. Bem especial. Escolheu? Escolha bem. E quando Jefferson esteja cantando. Mais uma vez vamos tomar decisões. Toda semana foi feita decisões. Mas esta é crucial. Ah, pastor. Eu luto. Luto com aquilo. É que você tem que ser reservado algumas coisas para você. E outras como para que Deus administre. Deixe que Ele administre tudo. Deixe que Ele te conduza e te guie. E que te leve para compreender. Que o princípio eterno que está basado no amor. Seja que conduza as tuas decisões. As mais pequenas. Mais pequenas. Até as maiores decisões da tua vida. Se Ele impera. Isso significa Jesus em primeiro lugar. Isso significa mesmo. Ao final de contas. Não vai se arrepender. Deixe com Ele. Deixe com Ele. Escolha a vida. Escolha Jesus. Escolha o princípio. E deixa com Ele. Sabe? Quando a Palavra de Deus diz. Assim diz o Senhor. Ah, mas tem que ver aqui. Vamos ver. Vamos analisar direitinho. Não tem volta. É assim diz o Senhor. E jovem geralmente é assim. Mas peraí. Aquela coisa. Assim diz o Senhor. Sabe o que significa traduzido? Assim diz o Senhor. Sabe o que? Como traduzido ao português hoje? Vai por mim. Vai por mim. Ei, brother. Vai por mim. Eu já sei qual é o final desde o princípio. Vai por mim. Aquele que te ama tanto. Diz. Vai por mim. Isso é. Assim diz o Senhor. Quando a Palavra diz. Que Ele. Vai por mim. Você não vai se arrepender. Na balança. Que o princípio. A fidelidade. Pense mais. Que meu gosto. A minha vontade. E a minha preferência. Jefferson canta. E você escolhe. E decide. Quem vai ocupar o lugar no teu coração. E fique em pé. Enquanto Ele vai cantando. Tomando a decisão. O princípio. Caráter. Vontade de Deus. Escolhe hoje. Quem me dera ser um servo de verdade. Quem me dera. Quem me dera. Quem me dera. Quem me dera. Quem me dera ser pra ti um bom filho. Quem me dera ser um verdadeiro amigo. Quem me dera. Quem me dera. Quero amar-te mais que amo a mim mesmo. Que tu sejas o meu único desejo. Vem. Venha ao teu reino. Estou cansado de honrá-lo só com lábios. E o coração de ti tá afastado. Vem. Junta aos pedaços. Me leva. De volta. Pra ti. Só pra ti. Só pra ti. Quem me dera ser um servo de verdade. Quem me dera escolher a tua vontade. Ah, quem me dera. Quem me dera ser pra ti um bom filho. Quem me dera ser um verdadeiro amigo. Ah, quem me dera. Quero amar-te mais que amo a mim mesmo. Que tu sejas o meu único desejo. Vem. Vem. Venha ao teu reino. Quem me dera ser pra ti um bom filho. Quem me dera ser um verdadeiro amigo. Quem me dera, Senhor. Quem me dera ser um crente de verdade. Quem me dera só viver pra tua vontade. Estou cansado de honrá-lo só com lábios. E o coração de ti tá afastado. Vem. Junta aos pedaços. Me leva. De volta. Pro centro da tua vontade. Quero ser gente de verdade. Quem me dera, Senhor. Quem me dera, Senhor. Ser mais que cantor de igreja. Quem me dera, Senhor. Ser o tempo todo a tua igreja. Quem me dera, quem me dera. Quem me dera, me leva de volta. Pra ti. Só pra ti. Só pra ti. Um minuto pra você. Um minuto pra você, Deus. E mais uma vez, abre teu coração e diga, Senhor. Puxa, é difícil. Todo dia escolhas, decisões. Mas fala pra ele. Quero, Senhor, que a tua vontade seja feita na minha vida. Me guia. Seja, Senhor, prioridade. E teu princípio prevaleça. Mais que meus desejos, meus gostos. O que eu quero. E ele te diz assim. Vai por mim. Vai por mim. Fala com ele. Amém. 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 Porque o Senhor sabe, alimentamos mais a nossa natureza pecaminosa, carnal, a gente alimenta, alimenta com várias coisas. A gente gosta. E de fato, na hora certa, a gente coloca muito mais isso, com mais força e essas escolhas, que a Tua própria voz que vai se diminuindo muitas vezes. Senhor, aumenta o som da Tua voz em nosso coração. Em nossa mente. E diminua os nossos desejos, as nossas vontades, para que o Senhor impere, reine, prevaleça em todas as nossas escolhas da vida. Pai, queremos te amar, andar contigo, ouvir a Tua Palavra. Por isso, recebe a nossa entrega nessa hora. Oramos no nome de Jesus. Amém. Abraça a pessoa que está de seu lado e diga, vai por ele. Vai, vai por ele. 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 Obrigado.